Diversas pessoas ficaram feridas depois de uma rampa de acesso ceder durante um show ontem no estádio Serra Dourada. Os bombeiros foram chamados para fazer os atendimentos das vítimas. Algumas delas foram encaminhadas para o hospital. Essas imagens mostram as vítimas com pernas enfaixadas, sentadas no chão do estádio Serra Dourada, em Goiânia. Nesse outro momento, homens do corpo de bombeiros, SAMU e equipe médica do evento trabalham para socorrer os feridos. Várias pessoas tiveram que ser levadas de maca até as ambulâncias. O acidente aconteceu por volta de 10h30 a 11h da noite. O corpo de bombeiros foi chamado juntamente com o SAMU, que teve a ajuda também da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana para atender as pessoas feridas. Neste acidente aconteceu durante esse show de rap aqui em Goiânia, no estádio Serra Dourada. Pelo menos 30 pessoas teriam ficado feridas, entre ferimentos mais graves e leves. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hugo. Muitas com ferimentos, com trauma de extremidades, como fraturas expostas nas pernas, suspeita de lesão no quadril. Tivemos uma vítima grave com suspeita de fratura de base de crânio. De acordo com o pessoal que deu o atendimento, quando eu cheguei ela já tinha sido inclusive transportada pela própria equipe aqui de atendimento do evento. Ela teve uma parada, foi reanimada, entubada e transportada ao hospital. Essas imagens foram feitas pelo corpo de bombeiros depois que as vítimas foram atendidas. A ramba, que fica na parte sul, cedeu durante uma das apresentações do festival de rap. E as pessoas que estavam lá caíram de uma altura de 2 a 3 metros e meio, já que em uma das partes existe uma vala embaixo da estrutura, que torna o buraco mais profundo. Além da rampa onde aconteceu o acidente, por segurança, o corpo de bombeiros também isolou outras três rampas para evitar que a concentração de pessoas pudesse provocar um novo acidente. O corpo de bombeiros fez uma inspeção técnica na parte de segurança contra incêndio e pânico e nós fizemos a certificação. Estava certificado para funcionar. A polícia militar também prestou apoio na hora do acidente. O pessoal queria pular da arquibancada para outro local do evento, então estava atrapalhando que o bombeiro socorresse aquelas pessoas. Então eles solicitaram o apoio da gente para estar dando aquele suporte enquanto as vítimas fossem socorridas. A expectativa dos organizadores do evento era receber entre 18 a 20 mil pessoas durante as mais de 10 horas de shows, com cantores famosos como Hungria. MC Ariel DJ Jonga MC Pose do Rodo Racionais MC Lenon Na parte externa do estádio Serra Dourada, o batalhão é especializado de policiamento em eventos e a Guarda Civil Metropolitana tinham 55 viaturas para reforçar a segurança. Várias ocorrências foram registradas. Prendemos traficantes, fizemos diversos TCOs por uso de droga, prendemos um indivíduo por estar batendo na sua namorada e prendemos também um indivíduo por importunação sexual. O trabalho aí consiste em estar zelando pela segurança do pessoal que aqui vieram no estádio. E aí E aí